Mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas e uma diversidade de animais ameaçados pela ação do homem Essa é a realidade do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro em extensão e uma área com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados território equivalente à soma dos espaços da Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e Itália É encontrado em oito estados e no Distrito Federal lugares que correspondem ao Planalto Central Essa vasta cobertura equivale a mais de 20% do território nacional Nós estamos no Parque Nacional de Brasília unidade de conservação que tem mais de 42 mil hectares e fica bem pertinho da capital federal Pouco mais de 8% do Cerrado brasileiro recebe proteção como esta Preservar esse bioma é importante não só para a região, mas para todo o país das 12 bacias hidrográficas existentes no Brasil, 8 têm nascentes ou leitos de rios abrigadas no Cerrado Preservar esse patrimônio natural que vem sofrendo com o avanço da agricultura e pecuária é um desafio O Cerrado tem um modelo de desenvolvimento que não foi muito adequado, nunca foi muito pesquisado para se harmonizar, tipo a questão do agronegócio Você deu prioridade para grandes monoculturas que trabalham de forma a ignorar praticamente o Cerrado Então eles desmatam de uma maneira que vai ser muito difícil recompor esse ecossistema tão rico Até agora não existia um monitoramento específico do desmatamento do Cerrado como ocorre com a Amazônia Mas isso deve mudar depois que um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgar os dados da região O programa vai monitorar o desmatamento do Cerrado e disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e estimativas de emissões de gases do efeito estufa Vai se utilizar de imagem de satélites de forma maciça e também de trabalhos de campo para validação desse imaginamento que vai ser feito Esse é um projeto que traz dentro dele três órgãos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Traz três centros, traz a Universidade Federal de Minas Gerais e traz também a Universidade Federal de Goiás de forma a atuar conjuntamente e sinesticamente na resolução desse problema que a gente está propondo resolver O investimento será de mais de 9 milhões de dólares financiados por organismos internacionais O projeto deve divulgar os primeiros dados sobre a área desmatada em julho deste ano Quando você tem esses dados, você consegue cruzar os dados e avaliar você vai poder agir com muito mais precisão, com muito mais eficiência junto com as comunidades e dando enfoque principalmente às áreas que estão sendo mais ameaçadas Então isso vai ser realmente uma mudança muito importante para as políticas adotadas para o bioma Então...